O senador, o quanto é que o Senado tem que ir atrás de uma discussão hoje? Eu tenho muita esperança de que sim. O número apresentado ontem no resultado do PIB da indústria, no primeiro bimestre do ano, mostra o quanto é importante o Senado se manifestar só nessa matéria. É uma matéria que já vem se arrastando desde 2010 no Senado da República e agora nós não temos mais tempo a perder. Sob pena de perdermos empregos e perdermos cada vez mais esses empregos para o exterior. Fazendo com que a nossa economia seja cada vez mais atacada pela entrada de produtos importados prontos que acabam desindustrializando o nosso país, gerando desemprego e atrapalhando o crescimento do nosso PIB. O senhor acha que os Estados, como os Estados, como o Goiás, como tem um benefício? Porque são os mais prejudicados. Na realidade, acho que há hoje toda uma negociação envolvida, mas nós temos que entender que o Brasil tem que estar em primeiro lugar. Nós que somos de uma região que tem uma série de desafios de uma região amazônica, eu que sou do Estado do Amazonas, onde nós temos uma zona franca de Manaus, nós sabemos o quanto é importante a política de incentivo fiscal, mas é preciso que se tenha limites em função das questões nacionais. É óbvio que nós defendemos que haja compensações e que haja um entendimento. E esse entendimento nós buscamos a todo momento em torno, não apenas de Goiás e Espírito Santo, mas dos 11 Estados que praticam a guerra dos postos.